Oi amigos, amigos e amigas, irmãos e irmãs do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulomaciel da rádio canal no youtube paulo roberto maciel é hora do banho, hoje é, hoje é, quem sabe o dia de hoje, quarta-feira quarta-feira, dia, que dia é hoje? inverno, estação do inverno brasileira que dia é hoje? você que está ouvindo aí que dia é hoje? quarta-feira, 18 de julho de 2018, olha a cuia, esta cuia aqui, olha é uma lembrança, quando eu estive em Santarém, no Pará em 1978, gente, olha, guarda até hoje é uma cuia, eu ia usar ela aqui para para jogar água em mim, neste banho de cavalo mas depois eu falei, ah, não vou usar não não vou usar não, porque eu estou com medo de estragar era uma lembrança de 1978, quando eu estive em Belém do Pará na época em que eu estava na Marinha de Guerra do Brasil Marinha Militar eu sou, eu sou militar da reserva não remunerada da Marinha, Marinha de Guerra do Brasil quer dizer, tinha uma época que se falava Marinha de Guerra depois passou-se a falar apenas Marinha do Brasil então não é a Marinha Mercante, é a Marinha Militar então estive, servi por um tempo depois pedi meu desligamento pedi porque eu tinha outras pretensões, né? então eu sou militar da reserva não remunerada da Marinha do Brasil então essa cuia é uma lembrança eu ia tomar banho com ela ia lembrar da época que eu era criancinha que minha mãe dava banho em mim com a cuiazinha eu dentro da bacia e ela ia jogando água na minha cabeça no meu corpo e me ensabuava às vezes mandava que eu mesmo me ensabuasse que era uma coisa interessante a gente nunca esquece essa época de infância, né? é muito legal isso a gente lembrar um pouco com saudade, né? uma vez ela foi me dar uma maradazinha aqueles gravetos de cozinha que se usa pra antigamente usava, né? hoje eu acho que nem usa mais um graveto que usa pra fogão alene pra cozinhar feijão, cozinhar arroz aí ela tinha um gravetinho lá separado só pra quando eu fizesse arte me dar uma esmarada eu acho que eu eu pulei o quintal lá no vizinho fiz alguma travessura ela pegou aquela varinha vem cá, seu vagabundo aí sabe onde eu subi? subi em cima do guarda-roupa eu nunca esqueço isso subi em cima do guarda-roupa e era aquele guarda-roupa de uma canaíba forte, né? aí ela querendo me bater ela era baixinha eu também pequenininho, né? mas ela baixinha querendo me bater eu vi lá em cima do guarda-roupa ela não conseguiu aquele dia eu não conseguia, não ela dava com a vara assim e eu nem em cima do guarda-roupa isso eu não esqueço mas era legal era legal levar uma umas varadazinhas de vez em quando, né? da minha mãe, né? era legal que eu começava a não fazer qualquer coisa, né? porque hoje em dia criança e jovem faz de tudo não tem penalidade nenhuma, né? pode fazer o que quer esse tal de estatuto sei lá, não sei de o que não sei de o que dá direito a fazer tudo, né? pelo menos dá a impressão que dá obrigado minha mãe por ter me educado com severidade é, educação com severidade pra que a gente aprenda a viver neste mundo que não é um mundo de flores, não você vai enfrentar problemas na vida não adianta ficar dando beirinho abracinho pra tudo com o filho depois quando ele sai na vida quando ele fica adulto aí ele vai enfrentar os problemas lá fora e não sabe como reagir por quê? a mãe deu tudo o pai deu tudo é porque a gente é mãe, né? a mãe é que mais fica perto do filho tanto é que eu lembro mais das varadinhas que eu recebi da minha mãe entendeu? então dá de tudo tudo que ele quer dar meu filho pra cá meu filho pra lá aí cresce tudo mimado não sabe o que quer quando é adolescente não sabe se é homem se é mulher essas coisas que estão acontecendo atualmente é, a coisa está feia não adianta querer botar cores lindas onde não tem cores lindas as cores estão cinzentas falou meu amigo, minha amiga banho de cavalo do Paulo, Marcel mais um é, mesmo com frio você tem que tomar banho, tá? e esse é um banho ecologicamente correto olha aí um balde só de água aqui está aí, ó até aqui estava até aqui uns 10 litros não dá nem 10 litros mais ou menos 7 minutos de tempo gasta pouco sabão pouco sabonete rapidinho, né? hoje, quarta-feira 18 de julho de 2018 estou pronto agora pra almoçar, né? meu almoço até está quase pronto tá bom? xalão a paz de Cristo Jesus para você aí que acessa o blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio canal no youtube paulo roberto maciel xalão a paz de Cristo do Vamos lá.